E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer pra vocês um episódio de uma série que eu gosto bastante, que são só casos nacionais, que tem no Play Plus, são séries muito bem feitas, eu já trouxe da família Pesseguini aqui pra vocês. E hoje eu vou trazer sobre a Juliana Ruge, uma psiquiatra de 39 anos que foi encontrada em um hotel em Colatino, dia 3 de setembro, e que quase todos os movimentos dela dentro desse hotel foram registrados por câmeras de segurança. E detalhe, ela não estava só, ela estava com o marido dela, que tinha sido prefeito de uma cidade, uma cidade bem próxima da cidade que eles moravam antes de chegarem no hotel, que era Teófilo Ottoni. E mais do que o que aconteceu com a Juliana no hotel, a importância também, tá, desse documentário, é a gente prestar atenção no que de repente acabam dando pra gente como medicação, e isso é bem importante de lembrar. Vocês lembram quando eu trouxe pra vocês aquela sequência de vídeos falando sobre o oxycontin? Pois bem, isso aqui a gente vai falar de uma substância bem parecida, então fica aqui comigo, aproveita e deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação, e me segue, você sabe onde, no arroba joicerodriguesoficial, por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Hoje eu vou falar sobre o referente ao episódio 10, caso vocês queiram acompanhar lá no Play Plus. Como o Play Plus não é um aplicativo que muitas pessoas têm, eu acho interessante, principalmente porque esse doc investigação, ele fala apenas de casos, pelo menos até o momento, de casos nacionais. E hoje, o documentário que eu vou trazer pra vocês, ele divide opiniões. Não adianta, ele vai dividir opiniões, então eu vou preferir não opinar. Eu vou contar pra vocês a história, até porque é uma situação difícil, porque nós vamos falar sobre adicção. Pessoas que acabam ficando muito dependentes de uma substância, e nós vamos falar de pessoas com muita condição financeira, muito dinheiro. Então, isso se torna também um facilitador muito grande pra que se consiga essa substância. E tem mais, é substância que você não encontra, não se usa ali por esquinas, não. São substâncias controladas, medicamentos, e a pessoa acaba fazendo uso deles de forma inapropriada. Nós vamos falar de uma substância chamada ketamina. E a ketamina, ela pode ser prescrita por um psiquiatra. E a Juliana era psiquiatra. A gente vai acabar acompanhando aqui, é o encontro perfeito, porque são pessoas que vão acabar se viciando nessa substância. Primeiro que a Juliana, ela vai conseguir dar essa prescrição médica, e depois o dinheiro pra comprar não faltava nem pra um e nem pra outro. Mas a gente vai visitar um pouquinho o passado da Juliana Rouge. Hoje o pai da Juliana Rouge, ele tá tentando buscar a justiça pra filha dele, e a gente vai tentar entender também quais são os pontos dele, porque senão parece que não tem muito sentido o que ele tá tentando fazer. Mas se a gente parar pra pensar, tem sim. O pai da Juliana, o doutor Samir, ele também é um médico, então ele pôde perceber aos poucos como a filha dele tava atravessando uma linha, que poderia ser uma linha depois que ela não conseguiria retornar. Ela já tava começando a ter alguns prejuízos na saúde, prejuízos muito sérios. Então nós não estamos falando de uma família omissa, que de repente tem muito dinheiro, muita condição financeira, e simplesmente esconde o que os seus filhos têm. Não. Aos 14 anos de idade, a Juliana passa por uma situação em que ela tem um câncer. Eu não vou entrar em pormenores do que ela tinha, do que ela não tinha, só que ela precisou começar a fazer utilização ali de medicamentos pra poder ajudar com a dor. Era muito sério, tá? Era uma situação bem séria. O doutor Samir, o pai da Juliana, ele conta que depois de algum tempo, a mãe dela teve o mesmo câncer. Então as duas, elas estiveram na mesma situação. A questão é que a mãe dela não conseguiu. Então ela perde a mãe dela muito cedo, automaticamente também o doutor Samir acaba perdendo a esposa. Ele, pelo que eu entendi ali na narrativa, ele tem mais um filho. Parece que a Juliana, ela teve uma despedida muito difícil com a mãe. E talvez a Juliana tivesse também alguma tendência ali, algum quadro um pouco mais depressivo. Depois disso, as coisas se tornaram muito difíceis na vida dela. Então ela vivia oscilando entre momentos um pouco mais difíceis, momentos um pouco mais fáceis. Eu digo nesse quadro mesmo de saúde mental. Então o pai tava sempre prestando atenção em como ela estava. Depois os anos se passam. Ela estudou, ela fez faculdade de medicina. Ela se formou, ela era uma psiquiatra. Ela tinha um consultório de atendimento na cidade de Teofilotone, que era a cidade onde eles moravam. E que inclusive o pai dela foi prefeito também de Teofilotone. E teve um período da vida dela em que ela foi casada. Esse período, ele termina no ano de 2017. Eu não sei o que aconteceu, não é dito no documentário o que aconteceu. No ano de 2017, a Juliana então, ela conhece o Flúvio. Quando a Juliana se divorcia, ela tinha como paciente o Flúvio Serafim. Era, à época, o prefeito de Catuji e também a esposa dele, que também era paciente da Juliana. Então, tanto o Flúvio como a esposa dele eram pacientes da Juliana nessa parte aí da psiquiatria. No ano de 2017, quando o casamento da Juliana termina de vez, parece que foi um término difícil. Eles chegaram a ter algumas brigas que foram presenciadas por amigos, por síndico de prédio. O Flúvio acaba perdendo a esposa dele num acidente de carro no ano de 2017. E ele tinha uma filha que, à época, tinha por volta dos seus seis anos de idade. E isso tudo acaba mexendo um pouco ali com a vida dele, com o mundo dele. Ele não sabia muito bem o que fazer. Porém, isso tudo parece que se resolveu de uma forma muito rápida. E, rapidamente, também as coisas todas. Mas todas ali pareciam estar perfeitas, perfeitas até demais. Juliana era uma mulher independente, uma mulher rica. Além de ter as coisas por trabalho e tudo, né? Que vem junto com você ter uma boa profissão. Ela também tinha uma boa herança. A mãe dela, como eu disse pra vocês, ela era falecida. Então, quando isso aconteceu, teve uma divisão de bens entre ela e o irmão dela. Então, ela acabou herdando muita coisa. Mas, muita coisa mesmo. Já no caso do Flúvio Serafim, não era muito diferente. A família dele era dona de uma empresa, assim, gigantesca mesmo. Que trabalhava com laticínios. E é um conglomerado. Segundo a jornalista do documentário, inclusive, não é nem somente a indústria de laticínios. Mas se trata de um conglomerado. Que pega, por exemplo, postos de gasolina. E também não é apenas em Katuji. Não. Tem outras cidades ao redor. Que também parece que tem empresas aí da família junto. Então, algumas coisas aí a gente percebe também que tem muito contrato de gaveta. Tem algumas coisas aí que não dá pra você ter o real, né? A real noção do valor de tudo isso. Mas parece que era sempre em sociedade uma coisa meio familiar. Ele era considerado um homem bonito. E também era um homem que tinha condições financeiras ali muito boas. Quase ali no mesmo padrão que a Juliana. E também era um prefeito. Ele era prefeito de Katuji. Então, tudo isso dava pra ele o status. Aí que, de repente, Juliana poderia se encantar. Então, parecia ser um casal perfeito. Afinal de contas, ele também estava viúvo. Em dois meses. Isso são palavras dele. Que em dois meses, a Juliana já estava dentro da casa. Os dois já estavam morando juntos. Agora, eu não sei dizer pra vocês quem foi pra casa de quem. Mas eles já estavam juntos, casados. Eles não avisaram os amigos. Não avisaram ninguém. As pessoas ficaram sabendo por rede social. Então, assim, não foi da mesma forma que aconteceu com o primeiro casamento dela. É um direito. A pessoa tem direito de fazer da forma que quiser. Mas as pessoas tomaram meio que, assim, um baque. Nossa, casou, né? Ela ainda estava com algumas situações ali meio de confusão ali um pouco com o ex-marido. E ela já estava casada de novo. E agora, vem o ponto que talvez eu fale um pouco. Que é em relação à filha, tá? A filha do Flúvio. No Flúvio, à época, ela tinha por volta dos seus seis anos. Como eu disse pra vocês. Rapidamente, ele coloca a Juliana no lugar de mãe dessa garotinha. Ela tinha acabado de perder a mãe dela. Tinha menos de dois meses. E, de repente, você vê uma outra mulher, né? Ali, no lugar da sua mãe. Pesa demais pra uma dessa idade assimilar. Mas, partindo do princípio que ela era uma psiquiatra. Poderia dar, sei lá, uma ajuda. Uma orientação nessa parte aí, de repente, de ser aceita e tal. Parece que as coisas correram tudo bem. Todo mundo disse que eles eram a família perfeita. Que ela tinha a filha perfeita. O marido perfeito. A casa perfeita. Tudo na vida da Juliana era perfeito. Ela também era descrita como sendo uma moça muito bonita. Sendo uma moça perfeita. Que parecia uma boneca. E as coisas ali pareciam estar muito boas. Nesse novo casamento dela. Com essa filha que ela vai acabar adotando. Então, vai ser filha mesmo. No ano de 2020, ela adota. Ela casa com ele ali no ano de 2017. Mas, ela adota a filha dele no ano de 2020. Tem uma pessoa que saiu prejudicada com toda essa história. E com todas as coisas que estavam acontecendo. Foi essa filha, tá? Porque essa filha não tinha obrigação nenhuma de estar aguentando duas pessoas. Que precisavam estar internadas. Fazendo tratamento. Se cuidando. Pra que ela pudesse ter uma vida normal de uma pessoa da idade dela. Uma pessoa que a época que as coisas começaram a esquentar. Estava ali com seus 12 anos de idade. E eu fiquei me perguntando. Em quais momentos que tudo isso aconteceu. E ninguém chamou um conselho tutelar. Ela estava dentro de um lugar tóxico. E de um lugar perigoso. Porque ela estava convivendo com dois adictos. Totalmente descontrolados. E nós estamos falando de todos os tipos de substâncias. Segundo o doutor Samir. O pai da Juliana. As coisas estavam indo muito bem. Parece que tudo estava tudo certo. A vida parecia que estava boa. Até que chegou o ano então de 2020. Um pouco antes de 2020. Ele começou a perceber que talvez não estivesse tão boa. Ele disse que a Juliana começou a ficar um pouco diferente. Ele começou a perceber essa certa diferença. Só que depois do ano de 2020. Quando ela adota formalmente. A filha do Flúvio como filha dela. As coisas teriam ficado bem difíceis. A Juliana recebe uma ligação do Flúvio. No trânsito. E o Flúvio diz o seguinte pra ele. Que ele estava fazendo uma massagem ali. Uma reanimação cardíaca na Juliana. Porque a Juliana não estava bem. E o pai já achou estranho. Porque ele não era médico. Como é que ele ia fazer aquilo. Teria orientado pra que chamasse ajuda. Foi toda uma situação. E depois vão ter várias versões dessa história. Por quê? Depois que ele termina essa reanimação. Ela teria sete costelas quebradas. E do lado oposto. Do lado que tem o coração. Mas tudo bem. Até então. O homem não era médico. Ele era apenas um prefeito. A questão toda. É que ele também começa. A ter sérios problemas de saúde. Isso logo no começo. Por isso que ele também era paciente. Da Juliana. No começo ele começa a se tratar. Porque ele teria burnout. Talvez esse tenha sido o motivo. Que ele chegou. Chegou até o consultório dela. A esposa talvez tenha levado ele. Justamente por esse problema. Só que depois veio também a questão toda dele perdê-la. Então ele diz também que isso emendou. Com a perda dela. E excessos de trabalho. Muita coisa pra pensar. E ele disse que acabou ficando ali num quadro de depressão. Nesse momento que a Juliana começa a usar a ketamina nele. Então no começo. A Juliana começa a usar a ketamina. Como uma forma medicinal pra ele. Isso é uma coisa legal? É gente. Muitas pessoas usam dessa forma. Dentro de consultórios. De hospitais. Tem todo um protocolo ali. Uma quantidade. Então é uma coisa muito séria. Mas tendo ele uma química. Que age mais como um sedativo. Ele em certas quantidades. Ele pode ajudar pessoas. Que estão em quadros muito sérios. Ele de depressão. Só que isso tem que ser vigiado. Tem que ser dentro de um consultório. Mais uma vez. Tá? Diluído em soro. Todo um protocolo a ser seguido. E parece que foi aí que ele começou. A fazer essa utilização. Eu não sei se a partir desse momento. Ela pediu um lote. E acabou fazendo uso também. Segundo o pai. O vício teria começado ali. Quando ela quebra as costelas. Porque além de tudo. Ele é um medicamento que ele tira a dor. Então quando né. Ela viu que ela estava talvez com muita dor ali nas costelas. Ela pode ter começado a fazer uso. Também teve situações que os próprios irmãos. Os irmãos do Flúvio. Chegaram para o pai dela. E falaram. Olha. Tanto um quanto o outro. Estão totalmente ali viciados na arquetamina. E alguma coisa precisa ser feita. Você médico. Talvez você possa ajudá-los. Aí as coisas começam a ficar um pouco difíceis. Porque a família tentava ir até a casa. Mas acontece que ela nunca recebia ninguém. Talvez por ela não estar em condições de receber as pessoas. Porque começou tudo a sair de controle. O acesso dela a arquetamina era ilimitado. Então ela podia pegar quantas ampolas ela quisesse. Ela tinha um gasto. E nós estamos falando de uma medicação relativamente barata. Mas ela chegava a gastar até 16 mil reais ou mais ali com ampolas. Então você está falando de uma coisa que. Era muitas vezes ao dia que ela fazia utilização. Muitas. E ele também. O Flúvio também. Nessa época o Flúvio estava afastado da prefeitura. Porque ele teria perdido a esposa. Entrou nesse quadro. Ele estava adoentado. E estava também no vício junto com a Juliana. Então ambos estavam no mesmo barco. Enquanto isso tudo acontecia. Não é diferente da pessoa que vai e usa. Enfim. O ilícito branco lá. Não. Não é diferente não. A pessoa vai usar. Ela vai falar besteira. Ela vai cair. Cair. Ela vai fazer escândalo. Ela vai fazer várias coisas. Isso acontece. E as pessoas que moravam no prédio começaram a ouvir. Então começaram as reclamações. Muita gente começou a reclamar do barulho. Muita briga também. Eles começaram a ouvir muita briga. E lembrando que dentro dessa casa também tinha a filha do Flúvio. E é nesse momento que eu fiquei me perguntando. Meu Deus. Como ninguém prestou atenção nisso? Porque as pessoas sabiam que eles tinham esse vício. Ambos tinham vício na ketamina. Algumas pessoas tinham alguma dúvida em relação a Juliana. Mas em relação ao Flúvio ninguém tinha. Inclusive a síndica está falando do documentário. E ela está dizendo que ela descia o lixo reciclável. E via diversas ampolas. E tinha também ali cadernos com o nome. Por exemplo da filha. Da filha do casal. Então ela sabia de onde aquela ketamina tinha saído. Então não era segredo para ninguém. As pessoas sabiam. As reclamações elas eram constantes. Sempre ouvindo reclamações. Mas nessa época como eu disse ela era síndica. Então ela tinha que ouvir a reclamação de todo mundo. Só que a questão é a seguinte. O pai também estava fazendo diversas aí. Diversas ações para tentar ajudar a filha dele. A Juliana. Por quê? Ele vai buscar ajuda no sentido de. Primeiro uma certa conscientização. Dizer para ela. Olha primeiro ele não engoliu muito bem essa história das costelas. Ele teria achado muito estranho. Depois ela disse para uma amiga que não tinha sido durante a reanimação. Que ela tinha caído da cama. E depois de um tempo ela conta. Para o pai dela. Que na verdade ela teria caído da escada. Ela teria sido empurrada da escada. A versão do Flúvio para as costelas. Depois ele conta a verdade. Ele diz que foi a seguinte. Que ele estava com dois amigos no apartamento. Esses dois amigos ficaram com ele o tempo todo. Até que os amigos foram embora. E quando ele subiu até o quarto. Ele viu que ela estava caída no chão. E tinha as suas costelas ali quebradas. E foi desse dia em diante. Que o vício por parte da Juliana. A Juliana ficou uma coisa ali desenfreada. Só que acontece que eu queria saber quando o dele ficou desenfreado. Porque ele também fazia uso. E fazia bastante. Ele usava bastante. Inclusive usava outras substâncias ali junto. Também que a própria Juliana não usava. Eles usavam a ketamina. Mas eles também usavam outras coisas. Outras coisas complicadas. A gente vai precisar falar um pouco sobre a ketamina. E Deus me ajude com o YouTube por causa disso. Mas vamos lá. No documentário é explicado que a ketamina é um opióide. Só que acontece que a ketamina tem a seguinte ação também. Para vocês entenderem por que a Juliana fazia uso tanto da ketamina como também da morfina. E ela fazia isso junto. E qualquer outra coisa que você usar junto. Você acaba potencializando. Ele potencializa tudo isso. Então, quando ela mistura a ketamina junto com a morfina. Ela tem um efeito ali muito, mas muito mais forte. Sem falar que a família da ketamina já faz com que a pessoa sinta um certo relaxamento. Ela não sinta dor. E também pode ter sensações. Uma certa alucinação. É por isso que isso é feito em ambiente hospitalar com muito cuidado. Isso faz com que muitas pessoas queiram usar isso de forma recreativa. E, acreditem, vicia assim, em dois segundos. Que a pessoa quer mais, mais, mais disso. E o efeito passa muito rápido. É difícil de conseguir. É caro de conseguir. Então, ele estava numa situação que, para ele, veja só. Muita gente está questionando ele sobre... Ah, mas então por que você levava para ela? Ah, mas então por que você deixou tudo isso acontecer? Eu entendo o questionamento das pessoas. Só que a questão também é a seguinte. Você acha que ele ia dizer não para ela quando ela pedia para que levasse alguma ketamina para ela? Não, ele não ia dizer não. E se ele dissesse não e ela decidisse não fazer mais receitas para ele, ele estava ferrado. Porque como é que ele ia comprar isso aí? Ele estava tão ali na vibe quanto ela. Então, não adianta. Ali, eles estavam se retroalimentando. A questão é que a família da Juliana queria ajudar a Juliana. E parece que essa ajuda não vinha do lado da família dele. E isso a gente já percebe justamente pela filha do Flúvio. Os irmãos chegaram para o pai da Juliana e disseram... Os dois estão vivendo essa vida. Por que que eles não disseram? Enquanto vocês não arrumarem essa vida de vocês, eu vou levar minha sobrinha para morar comigo. Ninguém teve esse cuidado com a menina. Eu pensei nessa menina o tempo inteiro. Vocês imaginem viver numa situação dessa em que você depende de adultos, porque ela teria ali por volta dos seus 11 anos. E eles estão nessa situação, em que eles não param em pé. Então, a situação é bem complicada. Tem gravações dessa menina tentando falar para o pai por que que você... Eu sei que o que você usa não é remédio. Eu sei porque vocês se comportam como se os dois estivessem ali totalmente dopados. Ela começa a falar tanto de um quanto de outro. E ele dizendo para ela, é claro que não. Eu estou usando o remédio, fala baixo. E ela diz, eu não quero falar baixo. Eu quero que todo mundo saiba que vocês estão fazendo isso. Que vocês estão fazendo isso dentro de casa. Tem três anos que eu estou passando por isso. E você não percebe que isso está fazendo mal para mim. Então, essa menina, ela estava pedindo ajuda. Pensando, né? Porque está lá escrito que os amigos começaram a gravar algumas coisas. Ele falando totalmente ali, arrastado ali. Dava para ver que ele estava totalmente alterado. E eu fiquei pensando, não tinha só que gravar. Tinha que levar isso para as autoridades. Essa menina não tinha que estar lá dentro. Algum familiar tinha que se responsabilizar por ela. Ou, enfim, as medidas necessárias teriam que ser tomadas. Porque se fosse na casa de uma pessoa que não tem condição financeira, tivesse a denúncia de um conselho tutelar ou tivesse algum tipo... Eles recolhem, tá? Pelo menos aqui, recolhe. Sai recolhendo todo mundo. Às vezes, até por situações que nem tem nada a ver, recolhem. Então, assim, é complicado quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo. E você vê que tantas medidas aí estão sendo pedidas, estão tomadas. E você não viu, em momento nenhum, ninguém se preocupando em como poderia estar a vida dessa mocinha. Aí começa um monte de problemas ao mesmo tempo. Porque existia o problema tudo do vício. E ia acontecer também outros problemas no meio. Como, por exemplo, doenças, tá? Porque a Juliana, ela já estava num ponto que ela já estava manifestando doenças. Vamos lá, vamos ser um pouco mais lógico. A Juliana tinha passado por uma situação em que ela teve câncer. Então, automaticamente, a pessoa, ela pode ter sim, ali, durante até mesmo o próprio tratamento, ela pode ter alguns órgãos do seu corpo já um pouco enfraquecidos. Sem contar que essa substância que ela fazia uso, ela também causa, né, vários danos no corpo. Que é o caso dos rins, que é o caso do coração, entre outras coisas. Então, o pai dela, ele vai explicando tudo isso. Ele não explica a parte em que o que ela passou poderia também ter ajudado a enfraquecer. Mas ele explica que ela já estava começando a ter problemas pelo uso da ketamina. Ele tentou diversas coisas. Primeiro, ele tentou interná-la. Ele tentou entrar com uma medida protetiva contra o Flúvio, contra o marido dela. Então, ele queria que a polícia dissesse, olha, Flúvio, você não pode mais chegar perto da Juliana, porque a Juliana precisa ir para uma clínica de reabilitação. E aí, você tem que respeitar isso, tá? Você não pode se aproximar. Não é assim que funciona. Quem tinha que fazer essa medida protetiva é ela. Infelizmente, é ela. A menos que ele entrasse ali com um processo, alguma coisa, e provasse que ela não estava mais respondendo por si. Nem ele. Porque, querendo ou não, se isso acontecesse, quem responde por ela é ele. Eles eram casados. Isso era uma coisa que poderia ter sido resolvida entre o pai e entre a família dele. Agora, talvez não tivesse a disposição de ser resolvido. Isso também não ficou claro no documentário, né? Tinha que ter colocado aí a parte da família dele. O que a família dele achava ou percebia desse comportamento dele. E não foi colocado. Aí, chegou a colocá-la numa clínica de reabilitação por 30 dias. E durante esse período, ele descobriu que ela estava com vários problemas, que tinha que fazer várias drenagens. Ela estava com problema no rim, ela estava com líquidos ali em vários lugares do corpo. Aquilo tudo causaria também bastante dor. Ela teve que passar catéter, tirar ali vários líquidos ali do corpo dela. E tudo isso por causa da quitamina. Tudo bem. Ela está lá internadinha, tentando fazer a desintoxicação. O fluvio vai visitá-la. E depois que o fluvio sai, o médico vai até onde ela está. Afinal de contas, ela também estava fazendo tratamentos médicos. Além da parte de desintoxicação, ela estava fazendo tratamento médico. Quando o médico vai dar uma mexida assim na cama dela, no lençol, cai no chão uma ampola de quitamina e automaticamente o médico recolhe aquela ampola de quitamina e abre um processo ali, um processo referente ao que ele teria encontrado no quarto dela. Poderia ser de funcionário, tinha que ser de alguém, né? E aí todo mundo sabe que quem levou aquilo ali, depois a própria pessoa assume, teria sido o fluvio. Então, ela estava lá se recuperando. Eu estou falando isso se recuperando não apenas fisicamente, também fisicamente, mas também tentando se livrar do vício. E ele estava levando ali a quitamina para ela. Segundo ele, ela teria pedido um lanche, tá? Um lanche para ele. Ele teria ido levar o lanche e ela disse, por favor, manda uma ampola para mim. E ele teria levado para ela, não lembrava se levou seringa, mas lembrava que levou a ampola. E essa situação toda, muita gente pode estar pensando assim, Ah, mas por que ele estava fazendo isso? Ele estava atrapalhando o tratamento dela e tudo mais. Mais uma vez, o que eu acho que acontecia? Ela tinha o vício, só que ela também tinha uma outra coisa, que era o receituário. Então, ele precisava que ela comprasse, que ela assinasse as receitas para que ele pudesse também ter acesso. Então, ele não ia dizer não para ela, porque senão ele também poderia se ferrar. E foi o que acabou acontecendo. Então, ele ia deixando ali. E no momento em que duas pessoas estão fazendo uso de uma substância nesse nível, desculpa, não existe mais marido e mulher. Não pede para escolher, porque ele vai escolher a substância. Então, ali eram só pessoas que estavam interagindo para conseguir o que ambos querem. Que é aplacar a vontade de fazer a utilização do ilícito. Então, assim, não tem outra coisa a se pensar. Não se pensa em outra coisa. É 24 horas pensando naquilo. Ela não conseguia mais trabalhar. Ela fechou o consultório dela. Passou um tempo no pai dela. Ela tentou clínica de recuperação. O pai tentou várias coisas. Ela teve overdose. Porque é engraçado que quando a gente pega esses documentários, as pessoas falam assim, ah, ela já teve convulsão em cidades vizinhas. Não, não é convulsão. É overdose, tá? Ela teve overdose. Então, ambos ali estavam num barco totalmente ali furado. Ambos ali estavam para afundar. Acontece que o pai dela estava tentando salvá-la. E no caso dele, não. Então, o que ela dizia para o pai era o seguinte. Para o pai, para a família, para todo mundo era que a dor que ela sentia. Então, ela sentia muita dor pelos problemas de saúde que ela estava carregando. E que a ketamina ajudava. Então, o pai oferece para ela um tratamento. Ela decide fazer um tratamento. Enfim, eu sei que o pai sabia. Em Colatina. Por isso que essa história toda, ela meio que se passa em Colatina. Tem a parte em que eles moram. O Flutone, ele era prefeito de uma outra cidade. São três cidades na história. Mas a questão toda vai acontecer em Colatina. Existe um tratamento onde você consegue parar a dor, tá? Então, é um tratamento bem caro. Parece que com médicos ali bem especializados e tal. Tanto que ela foi para outra cidade fazer. Eles ficariam em um hotel. Seriam alguns dias ali fazendo. Por quê? Segundo o que ela falava, se não fosse a dor, ela conseguiria facilmente viver sem essa substância. Então, para ela seria bem mais fácil. Ela conseguiria se livrar de vez. E os dois, segundo o que diz o Flúvio, tá? O pacto que os dois teriam feito era que se ela conseguisse fazer essa dor passar, eles não fariam mais a utilização. E depois daquilo também eles buscariam por ajuda. Ok? Então, vamos lá. Marca-se a consulta. É quando eles decidem marcar isso tudo para setembro, né? Ali para o começo de setembro. E acabam chegando no hotel. Só que acontece que quando ela chega no hotel e aí daí para frente tudo tem câmera de segurança menos dentro do quarto. Ela já chega totalmente ali fora, tá? Totalmente fora, fora, fora. Dava para você ver que o uso ali foi grande. Mas grande mesmo que ela não sabe nem para onde ela está. Ela não sabe nem para onde ela vai. Ela sai ali logo no hall do hotel e ela já vai direto para o banheiro. Não precisa nem dizer nada, né? Ela vai ainda usar mais um pouco. Ele era do tipo que conseguia... Ele conseguia não. Ele tentava disfarçar um pouco. Sabe aquela pessoa que bebe e fica disfarçando que não está bêbado, que não está falando arrastado? É desse tipo aí. O Robson, ele era uma pessoa muito bacana, muito positiva e que estava dirigindo para eles. E antes deles saírem de Teófilo Ottoni, as malas dela tinham sido feitas por uma funcionária da casa. E essa funcionária da casa tinha colocado o que ela pediu. E ela tinha pedido tanto uma substância, né? Tanto a substância ali da ampola e tal, como também um pouco de morfina. Nesse momento que o Flúvio chega e diz o seguinte para a funcionária. Fala, olha, não coloca morfina, não coloca essa substância aí, não coloca ampola de nada. Gente, o intuito da viagem é justamente para parar com isso. Teria dito para ela, olha, para que a gente vai levar isso se a gente decidiu que não vai mais fazer utilização disso? E aquela coisa toda. Só que acontece que alguma coisa foi na mala, porque ele sabia. Então, assim, não adianta ele vir com o papo também que ele falou para ela. Ele pode até ter falado isso para a funcionária. Mas nos 45 do segundo tempo, algumas ampolas foram colocadas ali na mala. E eu tenho que dizer para vocês que não foram poucas, não. Foram muitas. E a gente já vai chegar nessa parte. Porque ele diz no depoimento dele, porque ele ficou preso. E o depoimento que ele deu ali durante uma audiência foi conseguido pela Record, meio que ali na íntegra e exclusivo. E ele diz o seguinte, que tinha apenas três ampolas da tal ketamina. Só que isso não é verdade, mas não é verdade de forma alguma. A quantidade que eles encontraram jogado pelo quarto e tudo que ele foi contando todos os dias e as coisas que a câmera de segurança mostra, tinha pelo menos umas 50. Você me desculpa, mas no mínimo umas 50. Quanto isso, ela já teria feito bastante uso em casa. Eles acabam pegando o carro para ir então para a culatina, que era para poder fazer esse tal tratamento para ela não sentir mais dor, ia ficar tudo bem. E ela foi conversando com o motorista, com o Hobbes. Chegando em colatina, chegou nessa situação no hotel, essa que eu falei para vocês. Ela não sabia onde ela estava, ela estava assim ó, aérea, aérea mesmo. Ela estava bem fora do ar. Depois ela vai ao banheiro, eles acabam pegando um quarto, quarto 365. No quarto 365, eles acabam tendo ali meio que um problema com a questão toda, enfim, acho que acredito que higiene, alguma coisa do quarto e tal. E vão para o quarto 362, que ficava ali bem próximo. Acabam ficando por ali e começa, tá? Primeiro que assim, era o tal do Flúvio andando de cueca, sem camisa. Eles ficaram lá dentro fazendo uso. No dia seguinte, ela teria então ido, tá? Para o lugar lá, fazer esse tratamento da supressão da dor e tudo mais. E ela ainda chegou a falar, né? O Hobbes ainda falou para ela, e aí dona Juliana, deu certo? A senhora parou a sua dor e tal? E ela teria dito, olha, até agora não estou sentindo dor nenhuma, está tudo bem. E ele ficou todo animado, ele gostava muito dela. Bom, chegando no hotel, o motorista foi para o quarto dele e o casal foi para o quarto deles. E aí começa toda ali a saga. Ela teria ficado quieta por um tempo, depois ela também... Porque a coisa não é só física, gente. Não é só física, é psicológica também. Não adianta, é difícil. Sem uma ajuda especializada, é muito difícil. E ela não ia. Principalmente do lado de uma pessoa que também está ali. Pode viver em quente que eu estou fervendo. E aí no meio da noite, ela levantou, ela fez uso, ele fez uso. Depois ele foi lá, ele disse que isso atrapalhava o sono dele. Ele começou a ingerir bebida alcoólica, porque ele disse que dava sono nele. E aí usa mais, acaba. Ele disse que lembrou que tinha no carro. Ele foi até o quarto do motorista ali deles, do Robson. Pediu a chave do carro, foi até o carro. Lembrou que tinha uma ampola. A quantidade, a utilização ali era sem freio mesmo. Esse era o fim de tudo. Eles não sabiam, mas eles estavam caminhando sim para o fim. Porque veja só, está nesse uso total aí, essa utilização e vai, pega cerveja e anda muito loucão. E o pessoal achando super estranho o comportamento desse cara, né? O cara está lá andando e de repente o cara sai de cueca, passa para um canto, sai sem camisa. Não estão usando os serviços do motorista. O motorista foi dar uma volta também. Só que ela não saiu. Ela teria ficado no hotel. A última vez que eles teriam visto ela passar pelo corredor, porque ela saía, ela apertava os botões assim, qualquer botão ali do elevador, a esmo, tá? Ela não sabia nem para onde ela estava indo. Ela apertava o botão, entrava, saía do elevador. Totalmente ali fora do ar. E naquele dia, quando o marido dela volta, o marido dela encontra ela praticamente ali desacordada. Eu vou falar o português, claro, porque não dá para ficar enrolando. Ela não estava mais viva. Acontece que não se sabe se a condição dele, né? A condição que ele estava, a condição de pensar que ele estava, se de repente ele quis acobertar isso o máximo possível, que era uma coisa meio impossível. Ele vai, chama o Robson e fala o seguinte para o Robson, que estava caída na cama, estava desacordada. O Robson vai até o quarto. Os dois se desentendem, porque o Robson já disse que tem que chamar a ambulância, tem que chamar um SAMU, e ele não quer, né? Então, é visível que a discussão é por isso. E os dois estão lá naquela discussão toda. O Robson vai até o quarto. E aí, algumas coisas estranhas acontecem. Por quê? Eles relatam que ela estaria na cama. Porém, quando o SAMU chega, ela estaria no chão, ela estaria vestida, mas eles teriam lavado ela. Segundo o Flúvio, ele teria chegado no quarto, ela teria passado mal, ela foi tomar banho, e aí ele tentou segurar ela para ela tomar banho, ela acabou escorregando, caindo, porque eles encontram, sim, na cabeça dela, ali em torno de 11 centímetros, o que teria sido uma batida. Depois tem uma outra batida. Só que nenhuma dessas batidas foi responsável por nada que tenha acontecido com a vida dela. Porque o Flúvio começou a pedir muita toalha. Ele queria toalha, toalha, toalha. Então, tinha alguma coisa ali a ser limpo. Depois a perícia vai descobrir que era, né? Vai jogar luminol ali, vai perceber o que era, porque vai brilhar, e a gente sabe que brilha mesmo. Não adianta passar nenhum produto de limpeza. E o que é questionado no meio de tudo isso? É que tá lá o Robson. Tem que chamar uma ambulância, tem que chamar uma ambulância. Ele dizendo que não, que ela tá bem, que vai dar tudo certo, que eles só precisavam disso. Ele perde a paciência, eles acabam indo até o hall, né? Falando com os funcionários. E quem acaba tomando a iniciativa de chamar o SAMU é o Robson. O Robson pede pro pessoal da recepção chamar o SAMU. E quem acaba pegando o telefone, falando com o SAMU, é, então, o Flúvio. Só que o Flúvio mente. O Flúvio mente o tempo todo, mais uma vez. Se ele tá fazendo isso por maldade, ou por falta de condição de falar a verdade, porque ele já tava em outro planeta, ninguém sabe. Mas ele tá falando lá com o pessoal do SAMU, dizendo que ela tava respirando mal. Ela não estava respirando mal. Ela já não estava mais respirando. Quando o SAMU chega, eles encontram ela como? Sem vida. Obviamente, não tinha mais nada a ser feito em relação a ela. E uma investigação começa. Tanto o Flúvio quanto o Robson, eles vão ser presos. Até porque eles... Era uma cena complicada, porque eles tentaram limpar a cena. Isso o Robson participou, porque tinha muitas ampolas quebradas, tinha cerveja, tinha muita coisa ali que o Flúvio tinha feito uso. A Juliana fez uso, ele tentou limpar tudo. Então, ele tentou limpar a cena. Ele mexeu em bastante coisa ali. E a polícia acabou prendendo os dois. Tanto o Robson, como também o Flúvio. Logo em seguida, o Robson, ele foi liberado, porque eles perceberam que ele não teve nada, nenhuma ação dele, contribuiu pra que ela perdesse, enfim, a vida dela. A questão toda do Flúvio e da prisão do Flúvio é porque eles acreditavam e também segundo o que o pai dela, diz no documentário, pode ter aplicado, incentivado, até que ela não aguentasse mais, teria sido o próprio Flúvio, porque ele tinha interesses financeiros. E aí é uma coisa que a gente já tem que olhar com um pouco de cuidado e fica a critério de vocês. Eu vou colocar aqui o que foi dito e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Em depoimento, ele diz que ele sabia que ela não estava mais viva, mas como uma pessoa que ama, não consegue assumir que a pessoa amada não está mais aqui. Então, ele disse que ele estava, vamos colocar ela em negação. Segundo o pai da Juliana, o que aconteceu ali foi que depois de 2020, quando ela adota a filha dele, ela teria direito, a filha, então, da Juliana também agora, teria direito a tudo que era da Juliana. Nós estamos falando de metade de um prédio que vale milhões, nós estamos falando de uma casa que vale quase um milhão, nós estamos falando de várias, mas várias coisas, eu acho que juntando tudo dá fácil ali uns 12 milhões. E que depois a Juliana adotou. Então, esse seria o valor que teria que ser pago para a pessoa que é herdeira da Juliana. A única herdeira da Juliana é a filha do Flúvio. Então, o pai, ele quer provar que devido a ganho financeiro, que motivado por ganho financeiro, ele teria feito com que a vida dela se encerrasse de uma forma ou de outra, fazendo isso direto ou indiretamente. Então, para o pai da Juliana, quem acabou tirando a vida da filha dele foi o Flúvio, e ele quer que o Flúvio se responsabilize por isso. Então, no começo, até eles chegaram a prendê-lo e foi colocado como feminicídio, porém, isso teve que ser tirado. Agora, ele responde por dolo eventual, ele ficou preso há algum tempo, acho que três meses, e depois eles acabaram soltando ele, porque disseram que o que ele estava respondendo era um crime menor. Então, ele precisava provar que estava trabalhando, ele decide, então, ir trabalhar nas empresas da família dele, onde ele tem que trabalhar pelo menos oito, é doze horas por dia lá, e depois dormir em casa. Ele responde por dolo eventual, que o resultado foi o fim da Juliana. Então, a gente sabe que já não é uma coisa que tem uma pena tão elevada, mas eu consigo também perceber que, por exemplo, se você conseguir colocar ali que teve algum tipo de ganho, que a pessoa pensou num certo ganho, eu talvez, com outras ações ali, outras áreas aí do direito que não seja o criminal, talvez o pai dela consiga anular essa adoção. Desculpa, mas em outro tocante que não seja o financeiro, eu acho que não tem mais o que ser feito, porque eu não acredito que também se não fosse o Flúvio, ela deixaria de fazer uso. Segundo o pai dela, ele teria dado um jeito de cancelar ali, de fazer uma denúncia para que ela não recebesse mais ali, junto com a sanitária, para que ela não recebesse mais esse tipo de medicamento no consultório dela. Mesmo com o consultório fechado, eles teriam falsificado e aí fica uma coisa de não foi ele, ninguém sabe se foi ele sozinho, se não foi, que falsificou para que continuasse ali recebendo a tal medicação. Então, fica uma coisa complicada, porque pelo que eu entendi, ela fazia receita, mandava, fazia o pedido, e depois ele que buscava lá a caixa, quando o consultório estava fechado com as ampolas e depois os dois acabavam usando juntos. Então, desculpa, mas eu acho que relacionamento mesmo, se existiu, existiu até o ano de 2020. Depois, o que acontecia ali é exatamente isso, eram duas pessoas que estavam muito, mas muito enfiadas num vício, em que um precisava do outro para continuar, é como se um precisasse do outro para continuar existindo. Isso é profundo a esse ponto, então você está vendo uma pessoa que não vai, por exemplo, ele dificilmente largaria a Juliana, por isso que eu acho muito estranho essa questão de, de repente, ele querer tirar a vida dela, porque quem arrumar para ele as receitas? E é justamente assim que pensa, tá? E aí, como é que facilita isso aqui para mim? Porque a pessoa só tem isso na cabeça, é o único pensamento dela. Eles recebem os exames, por exemplo, os exames de sangue da Juliana, cinco vezes a padrão, que eles costumam já acusar, então cinco vezes mais. A quantidade de substâncias controladas era assim, muito grande. A dele tinha um monte também, tinha também o ilícito branco, que parece que esse aí você pega até uma semana, né, antes que a pessoa fez o uso, então o dele chegou a apontar o ilícito branco, então não entendo, porque assim, ele usava, ele sentia que ele ficava muito, né, legal, aí ele bebia, porque ele queria ficar mais calmo, e aí depois ele queria ficar mais agitado de novo, e usava o ilícito branco, era assim, qualquer coisa que passasse pela frente mesmo, então segundo o pai dela, ela não conseguiria dar essas injeções em um lado da bochecha dela, porque ela era destra e não era canhota, enfim, todas essas coisas, só que a gente está falando de uma coisa pequena, então, eles pegam um perito, colocam lá na série, e o perito vai dizendo, bom, se a gente for pensar de uma forma não oficial, só aqui, né, no campo das ideias, pode acontecer, a pessoa pode, normal ali, né, normal, tanto na perna, no rosto, qualquer outro lugar, então, tudo que foi dito ali, no campo das ideias, poderia ser realizado, e são as coisas que o pai está colocando, como de repente, a filha não conseguiria fazer, e sim, a filha conseguiria fazer, tanto a Juliana, como também o Flúvio, eles tinham marcas nas mãos, vocês sabem, aquelas ampolas que você precisa quebrar, né, aquela ponta da ampola, tem muita ampola de cabelo também, que a gente precisa, né, tomar cuidado ali, normalmente, abre-se com a caixinha, que é pra você, é, não acabar se machucando, porque aquele vidro corta, então, era daquilo, só que eles, é, já passou uma, duas, já não estavam sentindo mais nada, então, já estava quebrando, de qualquer maneira, então, tanto ele, quanto ela, eles tinham aqueles ferimentos, tá, ferimentos de que a pessoa abriu, de forma descuidada, aquilo ali, e acabou, é, se machucando, então, tanto um quanto o outro tinha, está difícil, não tem como a polícia provar, que quem estava aplicando, é, essa substância na Juliana, era o Flúvio, e pra que ele respondesse, como se ele tivesse tirado a vida dela, isso teria que ser provado, e nenhum exame prova isso, então, o que eles conseguiram colocar ali, é que ele, quando ele estava fazendo essa utilização, com ela, e ela com ele, tanto um quanto o outro, assumiram o risco, de que isso poderia acontecer, porque, era uma coisa perigosa, mas, mais do que isso, fica difícil, pra polícia provar, então, aí, teriam que mais investigações, serem abertas, mais coisas, precisariam ser levantadas, pra saber aí, qual seria esse real motivo, do Flúvio, querer eliminar a Juliana, entre outras coisas, segundo, né, o pai da Juliana, a questão poderia ser financeira, então, isso também, precisa ser visto, talvez, se o Flúvio dissesse, olha, então, vamos fazer o seguinte, você pode, sei lá, cancela isso aí, cancela essa adoção, não precisa, é, dar o dinheiro, que era da família de vocês, aí, pra minha filha, talvez, as coisas ficassem, um pouco mais fáceis, mas, também, não parece que é o que ele quer fazer, e aí, como isso pode se desdobrar, não sabemos, porque, um advogado, saberia falar muito melhor, né, saberia aí, todos, todas as coisas, que poderiam ser feitas, mas, pelo que eu pude ver ali, vai ser difícil, tá, vai ser difícil, porque não tem como colocar a filha, como sendo indigna, porque, por exemplo, se eles provarem que, mesmo que eles provem que o Flúvio, teria feito isso com a Juliana, o que a filha, do Flúvio, tem a ver com isso, e ela adotou a filha, e a filha menor, então, assim, não tem muito sentido, então, eu acho que a questão derança, e aí, eu queria falar um pouco sobre ela, tá, eu queria falar um pouco sobre ela, porque, o documentário, ele termina, exatamente assim, ele termina, né, mostrando que o Flúvio, ele está trabalhando na empresa da família, ele não tem uma função, ele tem qualquer função, porque ele só tem que fazer média ali, né, para não ficar na cadeia, o pai da Juliana, ele está buscando algum tipo de justiça, é direito dele, é a filha dele, ele tem direito de buscar, acho que, sei lá, um pai, ele tem direito de buscar tudo aquilo, né, que, óbvio, for dentro da lei, com a justiça, é justamente isso que ele está fazendo, eu não vi, em nenhum momento, e é justamente para isso que eu vou chamar a atenção, porque eu fiquei, assim, um pouco sem, sem entender, sem entender nada, na verdade, assim, eu falei, meu Deus, como que isso tudo aconteceu, e ninguém viu, pensando em como o pai, né, o pai da Juliana lutou pela Juliana, e nós estamos falando de uma mulher de 39 anos, tá, uma adulta, uma psiquiatra, que já tinha sido casada, e aí eu fiquei pensando, olha a situação dessas pessoas, porque assim, a Juliana, tanto um quanto o outro, tá, mas principalmente a Juliana, ela estava parecendo um zumbi, nas câmeras de segurança, você olha para ele, você olha para o Flúvio, você vê ainda aquela pessoa que é mais problemática, que ela está nessa situação, mas ela quer fingir que não, e é quando a coisa toda pode se descontrolar, e aí você fica imaginando que no meio disso, tinha uma menina de 12 anos, então imagina quanta coisa essa menina passou, e ela fala no documentário que alguém gravou, ou ela mesmo gravou, eles tampam ali o rosto dela, tudo certinho dentro do que é correto, ela falando, por que que vocês estão fazendo isso, tem três anos, vocês não acham que isso está mexendo com a minha cabeça, vocês não estão vendo o mal que vocês estão fazendo para mim, então eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, quando que você vê uma situação dessa, aí depois eles dizem que amigos deles começaram a gravar também, o que a menina passava na mão deles, e eu fiquei pensando, ninguém se habilitou a chamar um conselho tutelar, ninguém se habilitou a ir falar com esses tios, com a família, ninguém se habilitou a nada, então essa menina que precisava, mais uma vez eu ressalto, ela precisava de absolutamente tudo, eu só fiquei imaginando que vida teve a filha do Flúvio, porque veja só, ela perde a sua mãe aos seis anos de idade, ela perde um acidente, então uma coisa inesperada, ela perde a mãe dela, ela já tem uma madrasta, que começa a se comportar como mãe, e aí na hora de falar, não, mas eles já se amavam, tudo parece que é muito fácil, só que só quem pode dizer isso, é a própria garota, depois de algum tempo, talvez ela tenha até mesmo se apegado, a Juliana, porque criança é assim, criança se apega, Juliana parecia ser uma boa pessoa, uma pessoa de bom coração, então os momentos que estava bem, deve ter tratado muito bem essa menina, a menina já estava lá com seus nove anos de idade, e se apega, a pessoa vai lá e toma a iniciativa de adotar, aquilo na cabecinha dela poderia ter ficado, minha mãe, agora eu tenho mãe, e aí de repente você vê uma situação dessa se desenrolando, e você perde basicamente ali todo mundo, porque ela perdeu de novo, a pessoa que se propôs a ser mãe dela, que no caso foi a Juliana, ela viu o pai dela naquelas condições, ela viu essa pessoa que a adotou, também nessas condições, ela estava lá o tempo todo, ela morava na mesma casa, então eu não vi em nenhum momento ninguém falar por ela, eu não vi em nenhum momento um advogado, também falar de repente em nome dessa menina, e eu acho que isso foi uma falha, também em todo esse documentário, no fundo do meu coração não é essa a questão, mas não colocaram ninguém para dizer assim, se eu soubesse o que acontecia com ela, em meio ao casal, eu teria tirado ela de lá, ou eu teria entrado, porque sim, ela era uma pessoa que precisaria, e poderia ser protegida de forma judicial, e ninguém fez isso, então coloquem aqui embaixo os comentários de vocês, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui.